O governo do estado, por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, lançou ontem, na terça-feira à noite, aqui em Três Lagoas, durante o evento do Show Florestal, o Plano Estadual de Desenvolvimento Sustentável de Florestas, aqui em Mato Grosso do Sul. O lançamento da floresta aconteceu ontem, durante o Show Florestal, Feira da Indústria do Eucalipto, que acontece no Espaço Arena Mix, em Três Lagoas. O secretário Jaime Verruck representou o governador Reinaldo Zambuja no lançamento e apresentou o plano, resultado do trabalho dos técnicos da Secretaria, em parceria com o SEBRAE, que realizaram a revisão e o aprimoramento do plano estadual para o setor elaborado em 2009. Mato Grosso do Sul já é uma referência nacional em celulose na indústria do papel. Nós já somos reconhecidos no mundo como o Vale da Celulose, e agora eu vou mudar, nós vamos chamar o Vale da Floresta, da Árvore, para que a gente tenha essa diversificação de produtos. E os senhores podem ter certeza, porque dependendo do time que está aqui, do time todo aqui, Mato Grosso do Sul não perde essa referência e vai melhorar e crescer em cima do setor florestal. O setor florestal, eu sempre chamo, a gente fala muito de desenvolvimento sustentável, o setor florestal tem desenvolvimento sustentável, mas tem mais uma coisa importante, o setor florestal gera o desenvolvimento inclusivo. De acordo com o levantamento da Semagro, o setor florestal de Mato Grosso do Sul é responsável pela geração de mais de 27 mil empregos, sendo mais de 14 mil diretos e mais de 12 mil indiretos. Em 2021, o segmento gerou mais de 6 mil empregos a mais em relação a 2020. E esse crescimento de postos de trabalho deve continuar nos próximos anos, com investimentos já em curso no estado, como da nova fábrica de celulose da Suzana, em Ribos do Rio Pardo, no valor de mais de 14 bilhões de reais. Mato Grosso do Sul conta atualmente com três fábricas de celulose instaladas e em operação no município de Três Lagoas. Uma da Eldorado Brasil, com capacidade de produção de mais de 1,8 milhão de toneladas de celulose por ano, duas da Suzana, que produzem mais de 3,25 milhões de toneladas por ano. A Suzana iniciou a construção de mais uma fábrica no estado, em Ribos do Rio Pardo, que será a maior planta industrial de celulose do mundo, produzindo mais de 2,55 milhões de toneladas por ano. O diretor florestal da Suzana, Douglas Lazaretti, falou sobre a importância da feira. Essa é uma feira de extrema importância para o estado do Mato Grosso do Sul e para o Brasil também. Especialmente depois de dois anos dessa pandemia, onde nós não conseguimos criar novas conexões e oportunidades, está sendo um momento muito importante, especialmente pelo momento que o estado está passando, de um crescimento importante do setor florestal e do setor de celulose e papel. Durante o lançamento do plano, foram divulgadas as ações previstas, que incluem a expansão dos plantios, apoio para assegurar ganhos contínuos de produtividade, promoção da diversificação de espécies e do manejo para uso múltiplo. O diretor florestal da Suzano disse que a empresa tem florestas plantadas para atender a demanda das unidades. A gente está trabalhando bastante firme nesse caminho, nós estamos formando as florestas para sustentar esse projeto, o projeto Cerrado, o investimento de 19 bilhões de reais em ribas do Rio Pardo, uma produção de 2 milhões e 550 mil toneladas de celulose, traz um pouco da dimensão desse projeto e as florestas estão sendo formadas. A gente deve chegar acima de 600 mil hectares de florestas plantadas, mais 230 mil hectares de florestas preservadas no Estado. Isso atende a demanda das três unidades aqui em Mato Grosso do Sul? Sim, esse é o nosso plano para atender as nossas três linhas de produção do Estado. Presente no lançamento do plano, o promotor do meio ambiente, Antônio Carlos Garcia de Oliveira, falou da importância de um plano sustentável. No seu trabalho de manutenção das áreas, tanto as áreas florestais como as áreas a serem reflorestadas, tem que ter um plano, um padrão, um programa. Para quê? Exatamente para a gente manter o nível de atuação ambiental, o nosso nível de fiscalização, o próprio nível de cuidado com o meio ambiente que o governo tem que ter, e adotar esse padrão de qualidade que a gente vê que o governo vem fazendo. Áreas que podem ser utilizadas para reflorestamento são as melhores áreas, adotando como proteção as nossas áreas de APP, as nossas áreas de reserva legal. A feira florestal reúne mais de 100 expositores e tudo o que há mais de moderno de tecnologia no setor florestal. Diversos maquinários e equipamentos estão em exposição até esta quinta-feira no Arena Mix, que tem recebido participantes de várias localidades do país e até de fora do Brasil. A feira florestal de Três Lagoas tem contribuído para a economia e também para o comércio de Três Lagoas. Neste período, os hotéis, bares e restaurantes têm lucrado com o movimento de pessoas na cidade. Presente no evento, o presidente da Associação Comercial falou da importância da feira para a cidade. Felicidade de chegar aqui na feira e ver uma feira com esse gigantismo, uma feira que coloca Três Lagoas sem sombra de dúvida, uma das maiores feiras florestal do Brasil. A importância é muito significativa, a feira em Três Lagoas, porque traz gente do Brasil inteiro. Acabei de... Estava comentando ali agora, uma delegação do Paraguai, outros países visitando a nossa feira e, de fato, consolidando a importância que Três Lagoas tem para o cenário da produção florestal a nível de Brasil. A gente viu que, inclusive, a cidade, o comércio, os hotéis ficaram lotados nesse período. Sim, hoje pela manhã eu estive com alguns empresários que estão aqui na feira, desde ontem, e eles falando da dificuldade de encontrar restaurante para se alimentar. Isso mostra que a economia também está sendo movimentada, né? Isso para nós é muito positivo.